A Copa do Mundo de Overwatch já vai começar, e como a seleção brasileira vai participar desse evento em escala mundial, nada melhor do que ficar por dentro do time e conhecer cada um dos jogadores que vão representar o Brasil no Mundial deste ano. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lion do Portal Central, e hoje vamos falar de ninguém menos que Lico, o DPS do Brasil na Copa. E o Lico já puxa sua lâmina, consegue 3 abates, vem pra cima o Brasil, tem a vantagem numérica. Lico, into the cafe, slicing his way through, he's going to cut through this US team that Lico joga. São 4 abates na mão desse Genji lindo, e a carga vai ficar aqui no Brasil. Nascido em 1997 e residente de São Paulo, Felipe Lebrão, mais conhecido como Lico ou Liqueira, sempre foi um jogador com aspiração para o mundo dos esportes. Ainda pequeno, ele já jogava games avidamente, ao que levou a entrar em contato com o mundo profissional em pouco tempo. Ainda jovem, Lico se tornou um jogador profissional de Team Fortress 2, game onde conheceu amigos que viriam a se tornar parceiros de longa data. No mundo do Team Fortress, Lico conheceu Dudu, Neil e Alemão, jogadores que moldaram o seu futuro no mundo dos esportes em geral. Após fazer um nome pra si mesmo na comunidade do Team Fortress 2 e jogar com seus amigos, Lico estaria se preparando para uma nova fase em sua vida, a fase do Overwatch. Com o anúncio e lançamento do Overwatch para o público, Lico e seus amigos já garantiram seu lugar no jogo. Eles formaram uma equipe, treinaram e jogaram muito para se habituar com o novo game. A jogatina acabou por se aprofundar e garantiu ao jogador a oportunidade de escrever uma história marcante para si mesmo. Lico recebeu o convite de se juntar à equipe profissional de esportes Black Dragons, que já possuía certo renome. Além de Lico, seus amigos também foram convidados para entrarem na line dos Dragons, incluindo Neil, Dudu e Alemão, que viriam a formar uma nova equipe na Black Dragons. Com Lico e seus amigos na equipe, os Dragons conquistaram diversos campeonatos, incluindo a Overwatch Old Spice Tournament e a Liga Brasileira de Overwatch, fatos que fizeram a line da Dragons se destacar. Isso levou a um novo convite para Lico e sua equipe, a de se juntar a uma nova equipe de esportes que ainda estava em formação, a chamada Brasil Gaming House, ou a BGH para os mais chegados. Foi uma proposta arriscada para o jogador, abandonar a Black Dragons, uma equipe que já possuía renome no meio, para se juntar então a uma nova equipe do zero. Mas sabe, no fim o resultado se pagou por total, e Lico acabou por se tornar um dos nomes mais conhecidos do Overwatch competitivo. Com Lico na equipe, a BGH conquistou títulos como o Campeonato Brasileiro de Overwatch e a Overwatch Contender South America 2018, campeonatos de peso no mundo dos esportes. Mas um dos maiores desafios de Lico chegaria com o convite do jogador para participar e representar o Brasil na Copa do Mundo de Overwatch 2017. Além da pressão e do peso do título, Lico ainda havia passado por uma polêmica, após ter sido racista com outros jogadores alguns meses antes do evento, coisas que complicaram a sua situação. Mas mesmo com a sua suspensão por algumas semanas e pelo backlash do público, Lico teve a coragem de erguer a cabeça, pedir desculpas pelas suas ações e seguir em frente como jogador. Suas atitudes o mantiveram no Rooster do Brasil em 2017 e Lico, juntamente com seus amigos Dudu, Neil e Alemão, foram para a Califórnia representar o Brasil no Mundial de 2017. No Mundial, os rapazes jogaram com equipes como Taiwan e Estados Unidos, na fase de grupos. Mas mesmo com a dedicação e a atenção, a seleção acabou por ser eliminada ainda no começo do campeonato. Mas Lico, novamente, não se deixou abater e seguiu em frente como jogador. Ele engoliu as críticas e continuou a jogar com a BGH, time que faz parte até hoje. Lico já se jogava de cabeça no mundo dos esportes desde o começo. E a sua história e carreira levaram o jogador a participar de eventos e conquistar campeonatos, que poucos jogadores já tiveram a oportunidade de participar. A história de Lico mostra que, mesmo após cometer alguns erros e ser o alvo de opiniões públicas, qualquer um pode e deve engolir o passado, seguir em frente com a sua vida e provar de que podemos sempre ser melhores. Lico será um dos DPS do Team Brasil 2018 e terá a missão de abrir caminho para que a seleção brasileira tenha espaço para si mesma no Mundial deste ano. Nós estamos com o Lico. Vocês estão conosco? Lico já puxa a sua lâmina, consegue três abates, vem para cima o Brasil, tem a vantagem numérica, é agora Brasil, pega esse ponto, vamos Lico! São quatro abates na mão desse genji lindo e a carga vai ficar aqui no Brasil! Valeu!